Estamos indo agora buscar o Márcio. Nós vamos lá para o Fugareiro, fazer uma gravação lá. Então, galera, o que é que acontece? Esses dias tem chovido bastante aqui em Kishiramobim e tenho visto algumas fotos do Fugareiro. Lá tem água, né? E a gente está indo agora, pessoalmente, fica no coração do Ceará, para ver, mostrar para vocês gravar lá como é que está agora. Certo? Então, agora, nesse momento, nós estamos indo pegar o Márcio, passar agora na casa dele e ele vai para a gente. Então, aguarde mais vídeos aí para frente, ok? É isso aí. Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. Rapaz, o homem está parecendo o Matrix, misturado com aqueles cantor de brega, viu, velho? Olha o homem aí. Bom dia, Márcio! Quando a gente vai a São Paulo, para algum lugar, a gente sempre se prepara, tá? É, olha aí! Rapaz, agora vale, hein? Esse canal que está lá atrás, né? Até é massa, hein? Vai me dar meu álcool? E aí, o que foi que aconteceu? Expliquei para o povo. Cara, é o seguinte, o carro está aquecendo, o ventilador não está disparando. É bom que eu já leve isso aí para o Brasil para mostrar lá. É, o carro aqueceu, acendeu a luz do painel, né? Se eu não paro, eu bate o motor aí. E a gente estava indo para o Fulgareiro, infelizmente não vai dar para a gente continuar. Estou esperando o motor aqui esfriar lá em chuva já. Esperando o motor esfriar para a gente retornar para a Kxerambi novamente, porque não dá para seguir dessa forma, né? O Massa aqui já está triste, já tem a minha Massa. A gente ia ali para o Fulgareiro, mas vamos ter que retornar agora para a Kxerambi, não dá para seguir, né? Acontece. É, isso aí. Aí estamos aqui na beira da estrada aqui, triste, né? Parado. Estou esperando o motor esfriar um pouquinho. Até eu para casa. Adeus, Fulgareiro, né? Adeus, até outro dia, né? Que nós vamos ter que voltar. Tem que não ir na bizinha ré e o Massa na moda dele. Pois é, Xim, tá? Já fica até registrado aí, para quando eu levar lá para o Fio Brasil, a galera já saber o que está acontecendo. Não está disparando o ventilador do carro, certo? Eu vim, ele esquentou, subiu a temperatura, acendeu a luz do painel, o ventilador parado, não está funcionando. Então já vou levar para o Fio Brasil, para eles consertarem esse negócio aqui para mim. E só depois é que a gente vai para o Fulgareiro novamente. Então essa viagem aqui já bateu o pau, já. Ou seja, o bicho não aguentou a aventura, não. Não aguentou, não. Por que eu não vou a pé mesmo? É doido, hein? E aí, galera do canal Coração do Ceará. Estamos aqui no Açud Fulgareiro. Graças a Deus, deu certo a gente chegar aqui sem salvo. Veio eu, Elvão Batista, né? Fernanda Catiele e a Ketem Priscila. Estamos aqui no Açud Fulgareiro. Viemos mostrar aqui como está o Açud de hoje, né? Então vamos mostrar aí para vocês. E hoje quem vai apresentar o canal Coração do Ceará é o Márcio Leôncio. Chega aí, Márcio, chega aí. Que é o Márcio Leôncio. E aí, galera. Está fazendo parceria aqui com a gente agora no canal Coração do Ceará. E hoje ele que vai apresentar aqui, hein? É isso aí. Márcio, conta aí como é que foi a viagem que nós viemos ali. Bom, pessoal. Bom dia, primeiramente, né? Nós estamos aqui, deixa eu olhar a hora, 10h53 da manhã no Açud Fulgareiro. Tive o prazer agora de acompanhar o meu parceiro Arivã desde a infância, desde os nossos ali, 11 anos mais ou menos, né? Isso. Mais ou menos os 11 anos que a gente se conheceu, 11 anos de idade, adolescente. E agora a gente aqui é adolescente, jovem, adulto. Podemos dizer assim. Estamos aqui no Açud Fulgareiro. Essa é a minha primeira vez aqui no Açud Fulgareiro. E a primeira vez acompanhando meu parceiro aqui, a minha, o Erivan Batista, no canal Coração do Ceará. Conhecendo o nosso Fulgareiro, esse grande Açud aqui. É um enorme prazer estar participando do canal Coração do Ceará agora, né? E essa viagem de resenha. Primeiro nós tivemos um pequeno problema, mas tudo se resolveu. A viagem foi tranquila até aqui. E vamos continuar com esse vídeo aí. Vamos torcer que a viagem seja tranquila agora na volta também, né? É isso aí. Sem preocupação nenhuma. Então, Márcio segue aí apresentando o canal Coração do Ceará a partir de agora. Márcio segue aí apresentando o canal Coração do Ceará. Márcio segue aí apresentando o nosso canal Coração do Ceará, né? Márcio suína e Deputada de Seará. Vídeo. Ai papai, me ajuda. Eu posso ir, mãe? Me deixar? Eu vou deixar chover. Liga os cobronhos. É. Não está foco. Para quem nunca conheceu, esse aqui é, eu me esqueci o nome agora, mas tem gente que se alimenta disso aqui, come com sal, essa aqui é uma espécie de água doce, mas existe algumas espécies desses animais que são mais diferenciados, que existem no mar, esses animais aqui, eles são da mesma, podemos dizer assim, quase da mesma família das ostras, né, vou possuir essa, esse carapaça aqui, vamos levar para comer uns dois em casa, vamos experimentar, ver se é legal, estão se alimentando aqui nas plantas, eles estão grudados, pessoal, pessoal, a curiosidade é que nós estamos na beira d'água do açude fugareiro, né, como nós já nos apresentamos, estamos aqui nessa localidade, eu particularmente para conhecer este açude, que eu ainda não tinha vindo até aqui, e a gente chegando aqui na parte da água, a gente vê muitos peixes pequenos, né, vê alguns pequenos animais aqui, e a nossa curiosidade deste momento agora, é observar esses pequenos animais que a gente, lá na infância, nós observávamos, né, e tínhamos bastante curiosidade nesses animais, e agora a gente chega aqui e se depara com alguns desses animais sobre as plantas aqui debaixo d'água, se alimentando e outros até cruzando, eu vou tentar pegar um aqui para mostrar para vocês mais ou menos, olha só, esses aqui, eles estão agarrados um ao outro, né, creio que nesse momento eles estão se alimentando das estruturas que ficam sobre a carapuça um do outro aqui, né, sobre a estrutura deles, né, essa parte de cima, porque eles ficam protegidos e escondidos dentro dessa estrutura, e esse aqui, percebam que é dois, ó, eles são dois, né, e um está sobre o outro aqui, ó, esse aqui está sobre ele, como se estivesse se alimentando das estruturas que tem sobre ele, ou na verdade, de fato, ele pode estar cruzando, porque tem uma estrutura aqui dentro, ó, tá vendo? Tem uma estrutura aqui dentro, uma estrutura saindo de um para o outro, talvez eles possam estar aqui trocando algum material genético, né, alguma coisa, então é curioso, né, interessante, eu vou devolvê-los ao seu habitat natural, que é a água, inclusive, uns dois encostaram aqui na minha perna, ó, filma dentro da água, não sei se dá para ver, faz uma cosquinha, deixa eu pegar aqui, opa, olha só que incrível, eles ficam grudados um no outro e andando, eu acho que aqui eles estão no processo de acasalamento, acredito que sim, olha só, olha, não sei se dá para ver, mas tem uma estrutura branca que eles conectam um com o outro aqui, ó, muito interessante, olha só, ele se abriu, olha aí, que legal, muito incrível, é a primeira vez que eu observo isso aqui, nunca tinha visto, é bastante curioso, e ao mesmo tempo é incrível, né, ver a natureza aqui se manifestando para a gente, olha só, ele está se abrindo completamente, ó, não sei se vocês podem ver, é incrível, esses pequenos animais, tem gente que se alimenta desses bichinhos aqui, talvez deva ser saboroso, ou não, devolvê-lo aqui. Então é isso galera, estamos aqui nessa aventura, coração do Ceará, filmando as curiosidades que a gente vê aqui no açude fugareiro, vamos continuar com mais aventura nesse quadro aqui do fugareiro, coração do Ceará. Os meninos da cidade, quando passam muito tempo sem ir para o mato, eu não acredito que vocês vão ficar só até aí não, ô vergonha, ô, ô, não acredito nisso não. Eu não vou molhar meu cabelo. Eu também vou mãe. Agora não, pode ter cobra. Agora eu posso ir, né, posso ir? Não. Eu pensei que no fugareiro tinha o fugareiro mesmo. Olha o relógio. Joga, pode. Pera aí, olha, tem um peixe morto aqui, ó. Por isso que os peixes estão morrendo, mas vão morrer também. Agora é eu, né, mãe? Agora é eu, né? Quero que não vá, não, quero. Vai mais pra lá, meu povo. Deixa o mãe. Não vai nada, não. Só uma cobra arrastando mais. É possível que dois mamães deles vão se arrastar por uma cobra. Como? Porque eu não entro no açude. Por isso que eu tô com medo. Eu tô com medo da mãe d'água. Ei, o que foi que eu falei disso aí, hein? Como foi? Ele vai não ter medo de morrer? Eu tenho medo de morrer, não. Eu tenho medo. Eu tenho medo de morrer, não. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho uma coisa. Mais surpresco. Deixa eu ir, mãe, agora. Deixa eu ir, mãe, agora. Tem, mulher. Tá, é que até os homens estão com medo. Tu vai querer ir? Não tenho nem medo. Não tem nem medo. Não vai mais pra me segurar, mamãe. Não vai ficar na frente lá atrás. Pronto? Não vai ficar na frente lá atrás. Não vai ficar na frente lá atrás. Pronto, agora nesse momento Estamos encerrando aqui o vídeo no açude fugareiro Eu e o Márcio Leôncio, né Márcio? É isso aí, um açude tão grande desse Com a capacidade enorme de abastecer várias comunidades aí Como nós podemos ver a imensidão, o tamanho desse açude Muita chuva mesmo para conseguir encher totalmente Mas como a gente pode ver aqui, tem muita água É um açude enorme mesmo Eu fiquei surpreso por estar conhecendo a primeira vez E feliz ao mesmo tempo em poder ter tomado aqui um pouco Um banho nessas águas aqui, né? Então, valeu a pena a viagem? Valeu a pena e está se preparando um tempo de chuva aí Já chovei e nós vamos tomar banho de chuva Pois é, mostrando aqui para vocês aqui atrás Olha só o tempão de chuva que está se formando E agora nesse exato momento nós estamos correndo agora para Xirambim, né? Para não pegar um tempo grande desse aí Estamos com criança aqui também Então, Márcio, só quero agradecer aí por você estar gravando com a gente aqui Para o canal Coração do Ceará É isso aí, continua a parceria firme e forte Vamos em frente É, a partir de agora O Márcio vai ficar em parceria com o canal Coração do Ceará Sempre vamos estar gravando junto, é isso? É isso aí, estamos juntos Então, valeu, forte abraço Márcio, só quero agradecer Márcio, só quero agradecer